O WriteTogether é uma plataforma de ficção colaborativa que vai mudar completamente a maneira como histórias de ficção são contadas na internet. É diferente das propostas do Eidbook ou do Watchpad, porque além de proporcionar as ferramentas de interação mais comuns, o WriteTogether cria um ambiente propício para a criação, o desenvolvimento, o compartilhamento e a divulgação de histórias, bem como a monetização de quem trabalha para criá-las de maneira 100% colaborativa. Escritores e ilustradores se unem para a criação de personagens, mundos, itens, objetos e contos de maneira fluida em um gigantesco banco de dados. A ideia é que as histórias, aos olhos do leitor, ganhem vida constantemente, todos os dias. Imagine só o tanto de novidades que podem aparecer em uma plataforma que pode ser atualizada por usuários do mundo inteiro. Funciona assim. Tudo vai começar nas mãos de um escritor. Ele cria, por exemplo, um personagem. Esse personagem ficará armazenado no banco de dados do WriteTogether, com todos os detalhes, nome completo, idade, histórico, histórias que participou e outras coisas. Mas o principal, o nome do autor estará ali, gravado para sempre, para ser visto por quem quer que acesse a plataforma. Dessa forma, vamos garantir que o autor seja reconhecido pelo seu trabalho. Os ilustradores, por sua vez, vão dar vida visual aos elementos criados, podendo ilustrar personagens em diferentes pontos de vista, mundos inteiros, elementos ou mesmo o miolo das histórias. Os créditos estarão lá também, garantindo a visibilidade, os direitos e a divulgação do trabalho do ilustrador. Dependendo da licença que o autor ou o ilustrador dá para sua criação na plataforma, se ela aparecer em outras histórias de outros autores, um link para a página daquela criação, com todos os seus detalhes, vai destacá-la. Isso vale para todos os elementos criados e garante que os créditos sejam cedidos ao criador original, evitando o plágio e alimentando o colaborativo. Para reforçar isso, teremos três tipos de licença dentro do Write Together, permitindo que os autores e ilustradores tenham o controle total de suas obras. A livre, em que o criador libera sua criação para qualquer usuário registrado. A moderada, em que o criador libera sua criação apenas para amigos ou usuários com permissão. E a restrita, em que o criador estabelece limites mais severos e pode até mesmo cobrar pelo uso de sua criação. O Write Together não tem a intenção de ser uma plataforma de publicação de grandes originais, mas sim de uma alternativa para a divulgação do trabalho dos criadores e geração de renda paralela para incentivar o seu trabalho criativo. Por isso, autores e ilustradores poderão receber pelo seu trabalho de publicação paralela na plataforma. Terão uma página exclusiva para receber contribuição de seus fãs e leitores e em todas as páginas de criação existirão anúncios, que também poderão gerar renda. Tudo isso porque nós queremos que o maior beneficiado seja você, artista, criador ou leitor, que quer ver a literatura brasileira ganhar proporções mundiais e fazer parte dessa história. Queremos criar o ambiente mais instigante, criativo e confortável para se produzir e consumir literatura, apoiados em modernos conceitos de comunicação digital e literatura colaborativa. Write Together, construindo juntos um mundo de escrita. E aí, gostou do projeto? Ele, infelizmente, ainda não é realidade, mas pode se tornar com a sua ajuda. Está em processo de financiamento coletivo no Catarse. Clique nos links para saber mais e, em troca da sua contribuição, você poderá ganhar recompensas incríveis. Obrigado e até mais! Legenda Adriana Zanotto